Conexão Unicinos. Apoio Monjois. O Guiville Fashion to be Yourself. Olá, hoje é sexta-feira, 10 de janeiro. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Durante esta semana o programa é especial. Você confere uma série de entrevistas sobre segurança pública. No estúdio estamos recebendo representantes dessa área de cinco cidades do Vale dos Sinos e da região metropolitana. No Conexão Unicinos de hoje recebemos Sandro Borovski, secretário municipal de segurança e trânsito de Sapucaia do Sul. E hoje é dia de agenda cultural. Você confere as dicas de atrações para a região. E ainda tem a previsão do tempo para o final de semana em todo o estado. Eu sou Joyce Royres. Eu sou Priscila Gomes. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. A situação atual, os desafios e os projetos para a segurança pública de cinco municípios do Vale dos Sinos e da região metropolitana. A partir de agora você acompanha mais uma entrevista da série sobre essa área. Está sendo exibida durante esta semana aqui no Conexão. Hoje, no quinto dia da série, vamos falar sobre Sapucaia do Sul. Entre os destaques no setor, no ano de 2013, está a efetivação de novos guardas municipais. A cidade de Sapucaia do Sul, que foi criada em novembro de 1961, conta com uma população de 132.725 habitantes e um PIB per capita de R$ 16.467. Nos três primeiros trimestres de 2013, as estatísticas mais expressivas na área de segurança no município foram os furtos, quando não há violência ou graves ameaças, com um total de 1.486, os roubos, com um número de 900 e ainda os furtos de veículos, contabilizando 272. Em relação à violência interpessoal, foram registrados na cidade 35 homicídios. Em 2011 e 2012, uma mulher foi morta e aconteceram 24 estupros. E agora, para conversar com a gente, recebemos aqui no estúdio o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Sandro Borowski. Sandro cursa gestão pública na UBRA. Além disso, ele já atuou como empresário e como coordenador do SEMAI, o Serviço Municipal de Água e Esgoto de São Leopoldo. Olá, seja bem-vindo, secretário. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, então, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor comentasse qual é o indicador que mais preocupa hoje o município. Bom, em Sapucaia a gente tem um número bem elevado de homicídios, então, parcerias que a gente tem, a secretaria tem com Polícia Civil, Brigada Militar, uma ação conjunta. A gente está trabalhando dia e outurnamente para diminuir esse item, né, trabalhando em todos os outros, lógico, mas esse item em especial, a gente está trabalhando muito para ver se consegue diminuir, né, esse número que hoje está se apresentando de homicídios na cidade. E de que forma vocês estão trabalhando, secretário? Que tipo de ações? Hoje, a Polícia Civil e Brigada Militar, né, em parceria com a Guarda Municipal, que faz a parte de trânsito nessas ações, né, estão fazendo muitas blitz, ações na cidade para combater esse tipo de coisa, armas, né, carros roubados, armas e foragidos, né, pessoas que estão por aí esperando ser chamadas para vir cumprir apenas que... que eles têm que pagar para a sociedade. Claro. E um dos destaques de 2013, né, em Sapucaia, foi a efetivação de novos guardas municipais. Então, qual era o número do efetivo antigo e o número do efetivo atual e por que a necessidade, então, de chamarem novos guardas? Bom, como vocês chamaram na matéria, né, Sapucaia tem quase 150 mil habitantes, né, tem 130 mil habitantes. E quando eu cheguei na Secretaria de Segurança e Trânsito, Sapucaia, o ano passado, a gente contava com 5 guardas municipais para fazer trânsito, né, em torno de 50, 60 vigias que fazem a parte de guarda patrimonial. Agora, a gente já conseguiu chamar mais 10, né, e logo na frente agora vamos chamar mais 5. Então, a gente vai para contar que em torno de 20 a 25 guardas municipais, né, para trabalhar no trânsito e melhorar o centro e o entorno da cidade com a parte de organização de trânsito, que precisa disso muito. Mas a cidade em si, né, ela necessitaria de bem mais. O senhor acha que esse número ainda não é o suficiente? Sim, lógico que não. A gente necessitaria hoje 50 guardas no mínimo. Então, é uma briga que a gente está travando, né, todos os municípios hoje estão em contenção de despesas, né, isso é a nível Brasil, mas a gente está trabalhando dia e outurnamente para ver se conseguem com que o prefeito nos dê, nos brinde com mais, chamar do concurso mais alguns, né, para a gente poder ter um número que a gente considera o ideal, tá, mas a gente está conseguindo devagarinho aumentar o número de guardas para a população ficar beneficiada. Secretário, qual o trabalho, né, efetivo então da Guarda Municipal? Bom, a Guarda Municipal de Sapucaia do Sul, ela trabalha basicamente no trânsito, né, e logicamente a gente faz, e o patrimônio, né, porque a Guarda Municipal, ela tem os guardas municipais e os guardas patrimoniais. Os guardas patrimoniais fazem a parte dos prédios públicos e os guardas municipais o trânsito, né, e o acompanhamento em ações de polícia e brigada militar para que, para que seja e transcorra a parte de trânsito nessas eventos, nessas ocorrências, tranquilamente. Bom, secretário, e nós fomos às ruas para saber o que as pessoas têm, né, a lhe perguntar, e a primeira questão é do consultor civil Adrovani Batista da Silva, ele é morador do centro de Sapucaia do Sul. Bom, secretário, então, qual é o trabalho do município no combate às drogas e como, né, as pessoas que precisam de ajuda podem ser ajudadas nesses casos? Bom, nessa parte, né, a gente tem a Secretaria de Assistência Social, né, que trabalha efetivamente, diretamente nesse assunto, nesse quesito. Então, eles estão trabalhando muito forte, né, em parceria com a gente, até em torno de praças e locais, assim, onde que, para ver se a gente consegue tirar essas pessoas das ruas e levar para algum tratamento e coisa assim. Isso é a parte que o município está fazendo, né. E algumas reuniões com a Brigada Militar e Deposito Civil para verificar o que a gente pode estar melhorando quanto a esse item. Tá certo. Bom, mas agora a gente faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua conversando com o secretário de Segurança e Trânsito de Sapucaia, Sandro Borowski. É um instante só, a gente já volta. E aí E aí E aí Tchau.